Música Você dá like no começo do vídeo? Você é o bicho mesmo, hein? Oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos Link na descrição, hein? Fala galera, beleza? Qual é o canal? Acho que eu tenho aqui com mais um vídeo de Farms Simulator 2015 Mais uma vez, faz dia que eu não trago, né? Estava trazendo aí uns vídeos de corrida de carro aí para vocês. E aqui na Fazenda IP vai ser a nossa nova série aqui no Farm Simulei 2015, beleza? Estamos aqui com o MarciFergus296, vai ser nosso trator de início, né? Só vai ter ele ainda. E vou mostrar aí o packzinho para vocês, vai ser o novo pack aí para nós. E vamos aqui mostrar aqui para vocês. Temos esse caminhão aqui da Mercedes aqui, muito top, mas bonito para caramba. Praquinha de Goiânia, né? O mapa aqui, se eu não me engano, é baseado em Goiânia, então vai estar no lugar certo. Crassi, a nossa coletadeira, mano. Meu pai tinha uma dessa, velho. Quando ele começou, eles compraram uma dessa daqui, ó. A New Holland Cricon 1530, velho. Olha que chique, mano. Ó, muito top mesmo. Vai estar aí no packzinho para vocês, vai estar começando com ela, né? E temos a plantaforma de milho e a plantaforma de soja aqui, beleza? As duas plantaformas aqui, muito chique mesmo. Ainda vai estar arrumando o jeito aqui da garagem aí, vai estar arrumando o certo aqui para vocês, né? Então, vamos embora aqui. Vamos montar o nosso 296 aqui. Mano, não conheço muito o trator da Massifert, mas eu não lembro de nunca ter visto esse ainda não. Mas, tá show de bola. Ó. Muito chique, velho. Então, aqui nós vamos estar usando aqui essa Jacto 800 aqui, beleza? 200 litros aqui, tá? Muito topzinha essa barrinha aqui, velho. Que é muito show, mano. Eu gosto dela pra caramba. E temos essa bazuquinha da Triton, que é essa carretinha aqui, que é uma bazuca, né, mano? A bazuquinha de quatro rodas, nós temos uma dessa daqui, tá ligado? Que é feita em casa mesmo. É feita, tipo, pegada uma carreta e colocada a rosquinha e o cano, tá ligado? E nós temos essa plantadeira da Metasa PDM 9810, beleza? Geração 3, né, mano? Muito top, 8 linha. Ela tem altas animação. E pra nós abastecer aí, quando nós tiver nosso outro trator aí, pra levar o tanque d'água aí pra roça, nós temos esse tanque da Jandir aqui, velho. Muito top. Galera, vai vir uma grade também, só que eu esqueci de colocar ela aqui. Se eu não me engano, eu vou estar colocando aí pra vocês a grade, beleza? Se eu não colocar, mas pode ter certeza que depois eu faço o vídeo pra grade. Que eu vou upar o PEC ainda, né? Eu tava testando, tudo os modzinhos, passa, vai ficar show de bala, tal. E bora lá, mano. O mapinha aqui não tem muito... O bicho negou partida, mano. Gostei desse 296 aqui, velho. Achei interessante trazer ele, tá ligado? Muito topzinho. Fazendo IP, galera, não tem o que mostrar, que muita gente fez vídeo nela já. E não tem o que mostrar dela, né, velho. É só dar um rolezinho aí. Um PECzinho aí, muito show. Vou estar upando ele, eu pretendo que amanhã esteja pronto já. Pra ser postado o vídeo pra vocês, beleza? Ó, muito show, hein, velho. E é um PECzinho aí, muito bacana, velho. É um PECzinho de início aí, de carreira, né? Queria achar uma PST2, né, mano? Daí ia ser top, né? Eu ia até colocar o vometão, 88 aqui. Um lugar desse. Porque eu nunca trago um trator da massa e resolvi trazer, né, velho. Muito show isso aqui, mano. O mapa aqui é grande pra caramba, galera. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu não sei o nome da série ainda, eu pretendo estar colocando. Um nome show da série ainda. Ainda eu não sei, velho, que nome eu coloco ainda. Então, eu vou estar tentando... Deixar um jeito aí. Procurando. Fazenda brasileira, sei lá. Vamos ver ainda. Se quiser deixar nos comentários aí. Pra ficar bem show, velho. Desculpa, hein, ter... Deixado isso aí sem farm aí um tempo, mas... Eu não vou parar de trazer vídeo de corrida também. Vou continuar. Que é um jogo que eu tô viciado agora em jogar aquilo lá. Tô jogando muito, né? Então... E vai ter mais novidades no canal aí, né, galera? Vocês podem ter certeza, velho, disso. Então, galera, o vídeo é esse daí, mano. Preciso que vocês tenham gostado do packzinho aí. Deixe seu like, mano. Arrebenta mesmo. Pode bater aí uns 100 likes aí. Tá ajudando nós aí. Beleza? Esse Massifergs aqui. Rapaz, mas passarinho canta, hein, doido? Caraca! Não vai parar, não, tio? Sou louço agora. O cara parou. Ó, graças a Deus, velho. Tá aguentando mais passarinho cantando. Aí! Chega, né, tio? Rapaz! Então é isso daí, galera. O pack eu pretendo que vocês tenham gostado. Deixei pra bater pelo menos 100 likes aí, mano. Pra tá ajudando nós aí. Que o packzinho aqui é pesado, né, mano? Início de gameplay precisa ter... Precisa de fazenda aqui. É assim, né? Pouco extrator, pá. Até que nós chegue aí na... Uma quantia certa, né, velho? Crescer bastante. Tipo, aqui vai ser uma série aqui que eu vou demorar pra acabar, né, mano? Eu pretendo aqui seguir muito em frente aqui. O mapa é bastante grande e tem bastante cultura pra gente plantar. Então não fica só no soja, milho e trigo, tá ligado? E aqui tem bastante cultura. Dá pra nós fazer altas coisas, né? Então, olha que show, mano. Esse caminhão aqui é muito top, tá ligado? Eu achei ele muito show. Foi uma vez que eu trouxe numa série lá. Muito tempo atrás, mano. Esse daqui. Um caminhãozinho bacana. É a nossa 1530. Então é isso daí, galera. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Falou. Tchau, tchau. E fui. Fui. Tchau, tchau.